Salve, rapaziada! Frajola aqui pra mais um vídeo daquele jeitão insanidade pura, meu parceiro. Você que caiu de paraquedas no vídeo, já se inscreva no canal, dê essa força pra gente aí, cara. Dê essa moralzinha, se inscreva no canal, deixa o likezão, rapaziada. O like é muito importante. Se você não deixar o like, o YouTube não vai mostrar esse vídeo pra galera, então, por favor, por favor, habla comigo, bem. Dá esse likezinho gostosinho aí, vai, papai. Rapaziada, isso aqui é uma ranqueada, tá? É com aleatório. Eu rodei só por rodar assim, tá? Acaba quitou, acaba quitou. Faz isso na ranqueada não, meu parceirinho. Não faça isso não, isso atrapalha a gente, velho. Tô querendo pegar o mestre aí, pô. E você tá quitando, papai. Pô, que negócio chato, mano. Rapaziada, olha, eu já peguei o mestre já, tá? Já peguei o mestre nessa temporada. Eu acho que demorou um pouquinho, porque eu tava viajando bastante e tal. Até cortei o vídeo aqui. Tava viajando bastante, cara, e... É... Tem que demorar um pouquinho, né, pra poder pegar esse mestre. Mas foi errado, não foi tão demorado assim também não. Foi uns seis dias, mas... Opa, peraí, botei um gelinho aqui na atrasa. Na atrasa, viu? Na atrasa. Tô meio... Tô meio que tapar um gostosinho aqui. Meu amigo, que treta é assim, hein? Antes de mais nada, vocês já sabem, eu jogo no controle, no GamePad. E, cara... E, cara, eu tô recebendo inúmeras mensagens. Cara, você não tem noção, não, véi. Eu recebi muita, mas muita mensagem, cara. Tanto no meu Instagram... Ó, meu Instagram. Vou deixar meu Instagram aqui, ó. Seguir lá meu Instagram, cara. Dê essa moral. Se você tiver alguma dúvida, fala lá que eu vou tirar a sua dúvida. Manda um direct pra mim. Segue lá. O Instagram tá aí. Dê essa moral. Frajola, passa lá. Fortalece, meu parceiro. Fortalece. Fortalece nós. Então, rapaziada. Muita gente me perguntando. Frajola, tá dando ban, controle? O que que tá acontecendo? Todo mundo... A P.K. Lite tá com o chute. Matar esse doidão aqui. Ô, doidão. Venha, bota a cara. Venha, doidão. Rapaz, que cabinho, rapaz. Ousado em você, viu? O rapaz que ele fez. Vai tomar capão pra deixar de ser besta. Vai tomar pra deixar de ser besta. Pera aí, meu parceiro. Pior que eu tô ruxando aqui numa treta infeliz, né? Eu sou doido mesmo. Eu sou doido, mano. Eu sou doido, mano. É. Então, deixa eu falar uma parada pra vocês, rapaz. É... Cara, tá rolando essa parada aí, velho. De ban. Só que o seguinte. O ban, na realidade, é pra aplicativos terceirizados, tá ligado? Como se fosse um hacker mod. Um aplicativo modificado. A Garena entendeu esse aplicativo modificado como um aplicativo hacker, entendeu? É... Então, o ban tá sendo pra essas paradas aí. Por exemplo, eu jogo num flight, cara. É um controle da China, como eu já falei pra vocês e tal. É... Quem quiser ter um flight, o link tá na descrição. É o melhor. Ó, o frete grátis, o preço gostosinho. Cara, vai por mim. Vai por mim. Deixa eu matar esses caras que dão aqui em cima. Primeiro, antes da gente conversar. Senão, eu vou me perder todinho. Pera aí que tá. Treta infeliz aqui. Opa. Se deu capa... Ui, 50 capa e o cabo não cai. Eita, tem um cara ali que bota o gelinho rapidinho. Ai, papai. Meu amigo. Meu amigo. Que treta que eu entrei aqui agora, viu? Calma aí, rapaziada. Que treta foi essa, doidão? Ui, o cara ruxando em mim aqui também. Vem, vem, vem. Mas vem tranquilo. Vem tranquilo. Um já foi. Tranquilo. Se deu capa não foi, se deu capa não gostoso, foi também. Pera aí, pera aí, rapaz. Deixa eu relaxar aqui. Deixa eu respirar. Bonto, meu amigo. Pronto. O meu controle é um flight. O link tá na descrição se você quiser ter um. Cara, o controle é perfeito, cara. Perfeito, perfeito. Não tenho o que falar, sabe? Eu jogo com ele... Desde quando eu comecei a jogar no Gamepad, na realidade, eu já comecei com o Flight, porque eu procurei um controle pra iPhone e foi o único que eu encontrei na época. E, cara, muito bom. Muito bom. O link tá na descrição se você quiser ter um controle desse é pela Flight de Brasil. A Flight de Brasil, cara, é a que vai entregar esse controle mais rápido possível. Pode ter certeza. E o frete é grátis, tá? Se você for procurar em sites lá de fora, AliExpress, o Bangu, sei lá como que se fala, vai demorar, vai demorar. Flight de Brasil vai direto de fábrica pra tua casa. Então, meu amigo, pode confiar, pai. É 100% topado. E, rapaziada, o BAM rolou pra galera que usa Pekalite aí, que eu tô sabendo, que é um aplicativo mais leve pra você jogar Fifara. Você pode jogar no Ultra, sei lá. Muita gente comentou no Pusei, não sei nem como que é isso aí. Pra eu que jogo um aplicativo original do jogo, oficial, que eu abaixei na P.P. Store, eu não vou tomar banho nunca, velho. Ah, Fajalama, você usa controle, velho. Você vai tomar banho. Não, velho. O controle, ele controla o celular. Não tem nada a ver com o jogo, meu velho. Ele controla o celular. O touch é no celular. Por exemplo, se eu tirar o jogo aqui e ficar apertando lá no celular, vai ficar apertando os meus aplicativos, que vai entrar na minha foto. Se eu tiver com... Você entendeu? Controlo o celular. Não controlo o jogo. Então, ele simula um touch. É como se eu estivesse simulando um touch, entendeu? Você só faz mapear dentro do aplicativo e pronto. Eu tô usando o original. Tudo bonitinho. Não tô fora da lei. Então, Flyd, você não vai tomar banho nunca, meu parceiro. Nunca. Você entendeu? E se você baixar um aplicativo terceirizado do jogo, terceirizado, aí pode ser que aconteça de você tomar banho. Porque um aplicativo terceirizado é um aplicativo hack, pô. Os caras modificam, entendeu? Oita, pô. Que gelo gostoso na minha cara, gente. Obrigado. Subi um capim gostoso. Nossa, pai. Que isso. Delícia. Será que tem mais gente? Será que tem mais gente? Vem, bebê. Vem, bebêzão. Ui. Os caras vêm por aqui. Opa, tem outro. Tem outro. Vem a cara. Não, afirma não. Vem cá, vem. Opa. Deixa eu finalizar logo. Finalizar logo para não ter problema com esse caba, não. Ai, pai. Frajola, você é muito apelão, Frajola. Rapazinha, deixa eu dar uma palavra para vocês aqui. Eu quero recrutar cinco inscritos para a Lorde, tá? Muita gente manda nos comentários. Frajola, como que faz para entrar na guilda? Eu vou recrutar cinco, cara. Deixa o seu ID. Você tem que ter pelo menos dois mestres, cara. Dois mestres. Uma lógica de jogo bacana. Dois mestres já. Já você já vai ter uma lógica de jogo bacana. E nessa temporada você tem que ter o KD acima de dois. Se você ter esses requisitos, pode colocar o seu ID aí. Que você vai ser avaliado pelos caras lá. E você vai ter a chance de entrar na Lorde aqui para competir, para poder jogar com a gente. E é isso aí, cara. Ah, o Discord da Lorde, tá, gente? Muita gente me cobrou, cara. Tá aí na descrição. Vai lá. Entra logo no Discord. Você tem mais chance ainda de ser recrutado. Se você conversar com a galera lá. Então, tá na descrição o Discord da Lorde. Entendeu, rapaziada? Então é o seguinte. Vamos voltar ao assunto lá do controle, cara. Então é isso, velho. Aplicativos terceirizados, cara, é o que eles estão banindo. Entendeu? Eles não baniam isso. Antigamente baniam os hacks, né? E tal. As pessoas que usavam isso. Mas eles resolveram banir os aplicativos e banir, na realidade, as pessoas que estavam usando esse aplicativo. E sobrou para a Pekalite, que é um aplicativo que faz melhorar o jogo, o desempenho e tal. Então, rapaziada, lascou, velho. Lascou muita gente aí. Eu não sei. Parece que os caras estavam tentando reverter alguma parada aí. Pedindo gelinho para o cara aqui, Pedindo gelinho. Mano, me dê um gelinho aí, pai. Não tem, velho. Então vamos rajar os caras fora da safe. Isso é coisa de gente que sabe jogar, Frajola. Você está muito certo, cara. Está muito certinho. Boa. Minha folha, ó. Opa, opa. Tentou subir o capinha. Rapaz, está difícil. Espera aí, pai. Espera aí. Espera aí. Esse aí não está morrendo, não, viu? Esse aí não está morrendo, não, meu filho. Vou dar uma olhadinha aqui. Vou ficar esperto com ele. Ele está dando para dar uma rajada na gente. Mas eu só atirei no cara porque é safe que está perto, viu? É de boa. De boinha. Vai, vai, vai. Obrigado. Obrigado. De nada. Ai, rapaziada. Então, olha, eu quero sugestões de vocês aí. Vocês mandam sugestão para mim aí, cara. É super hip, é mega importante. O que vocês querem ver no canal. Se vocês querem ver Handicam, se vocês querem ver ranqueada, no ruxadão. Se você... Dicas, cara. Muita gente, cara, gosta de dicas, velho. Entendeu? E eu estou aí, cara. Vocês que mandam. Vocês que mandam. Frajola, eu quero isso. Frajola, eu quero aquilo. Pronto. A gente desenrola aqui, meu parceiro. E, ó, eu estou postando pouco vídeo, cara, por conta... Por conta da... Meu computador que não chegou ainda. Você entendeu? É... Ele está chegando. Eu encomendei o computador. Era... Parece que era 10, 15 dias para chegar. É... Eu vou começar a fazer as lives também, viu, galera. Fazer uma livezinha marotinha. Daquele jeitinho. Insana. Só no ruxadão. Vai ser massa, cara. Vai ser massa demais. Então, ó. Você que está assistindo o vídeo e não deixou o like ainda. Deixa o likezinho marotinho, viu. Vai, vai. Oxe, eu pensei que era um amigo, mano. Doideira. Espera aí. Eu pensei que era um amigo, velho. Aqui. Ei, doidão. Eita, doidão. Vem cá, doidão. Vem cá, doidão. Hum. Hum, doidão rajado. Eita, peraí. Opa. Tentei dar um pré-fire e ele foi para o gelo. Então, rapaziada. É... O lance é esse. O lance é esse, meu parceiro. Dá uma passadinha lá no meu Insta, velho. Passa lá. Deixa um salvo. Que eu vou dar o meu up, mano. Só vem, papai. Só vem. Dá minha descenda. Não vem reto, não. Vem reto, não. Eu já disse. Vem reto, não. Vem reto, não. Que dá ruim. Vem reto, não. Que dá ruim. Já foram nove. Bora atrás. Rapaz, bora atrás desse boiá aqui. Bora atrás do boiá. Bora atrás do boiá. Para subir os cabos aí, mano. Para subir os cabos aí. Tem que subir os carinhas, mano. Pegar aquele mestrezão insano. Carregando os amiguinhos platinhos. O cara lá de cima da casa. O cara lá de cima da casa. Vou tentar rajar gostosinho. Eita, ele está bem posicionado. Eu vou ter que pegar a cover, velho. Nessas árvores. E tentar pegar aquela pedra. Se eu conseguir, aí é GG, velho. Aí é GG. Já passo na primeira aqui. Peraí, bebê. Está nervoso? É, meu filho. Meu filho está nervoso, é? Meu filho está nervosinho, tá? Peraí. Eita, ele está trocando com o outro lá na esquerda. Não é dois não, é só um. Está rajando gostosinho. Está rajando o cara. Está tentando... Eita, cara. Outro lá. Agora vai ser treta, viu? Se eu for para um lado, eu me laço. Se for para o outro, eu me laço também. Não vai dar bom agora. Agora vai dar bom. Agora vai dar bom. Mano. Só vem, doidão. Só vem, doidão. Insanidade, insanidade. Fechou aqui? Agora é só você vir, meu parceiro. Vem arrajar agora. Vem arrajar agora. Vem, pessoal. Esse cara aqui vai ficar esperto. Vem, papai. Arraja agora. Você não é o bonzão? O homem das pedras, não é o rei leão? Vai. Arraja agora, doido. Vai, Simba. Vai, Simba. Arraja agora. Fechou aqui, doido. Deixa eu ver se está gravando aqui, né? O iPad é troll, viu, papai? Vai, bebê. Abra comigo agora, bem. Abra comigo, Simba. Vem, Simba. Vem, Simba. Vem, rei leão. Vem, doidão. Mano. Rapaziada. Rapaziada. Não faça isso em casa. Não faça isso em casa. Era só esperar ali. Era só esperar ali. Eu fiquei botando a cabeça ali. Ai, mano. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Eu estou sem vida. Ai, velho. Valeu. Rapaziada, deixa o like. Se inscreva. Dê essa moral para o Frajola aí. Cara, tamo junto. É nóis sempre, rapaziada. É nóis sempre, viu? Obrigadão. Tamo junto.